Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, vamos dar início a mais uma semana aqui, né? Hoje é segunda-feira e nós vamos começar nossa segundona com mais um vídeo aqui para o canal. Êêê! Bom, hoje é segunda-feira, eu acho que é dia 26 de outubro, tá? Vamos estar iniciando nossa segunda-feira. Aqui já está depois do almoço, tá? Na parte de amanhã eu cuidei da casa, fiz almoço, fiz tudo que tinha que fazer ali dentro e vim para cá. E eu vou mostrar para vocês como que está aqui o ateliê. Ontem, gente, eu estava mexendo com as coisas do aniversário do Davi, gravei para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês como que está agora. E essa semana, gente, eu tenho coisas da Patrulha Canina para poder fazer. A mamãe me pediu uma caixinha para ela poder ver como que ela vai ficar, tá? Geralmente, eu não faço para todo mundo. Por exemplo, todo mundo que me pedir, ah, você faz um modelinho? Gente, não dá. Quando está em muito corrido, não dá para fazer um modelinho. Eu mando inspirar. Quando eu não consigo fazer, eu mando inspiração para poder ver, tá? Para a mamãe ver. Às vezes, ela mesma me manda. Se eu consigo, às vezes, eu montar arte e mando para ver antes. Só que, gente, eu não faço muito isso. Porque já aconteceu, você, aqui até na minha cidade, tem uma papelaria aqui para ela montar uma arte. Para você só montar, ela cobra 15 reais. Porque, às vezes, você, como é corrido, gente, quem trabalha com isso sabe. Você perde o seu tempo e, às vezes, a pessoa não quer. Faz você só montar e não. Nem fala que não gostou. Não faz. Não volta mais. Então, essa é uma cliente. Ela é uma cliente minha, tá? Então, eu vou estar montando. E eu também tenho que fazer umas caixinhas para... Gente... Fugiu da minha cabeça. 15 anos, tá? Paris, tá bom? Então, eu vou estar fazendo esses modelinhos hoje. Porque eu estou tranquila, tá? E aí, eu vou logar essa semana para vocês, tá bom? Gente, espero muito que vocês estejam bem. É uma boa semana para vocês. Uma boa semana de trabalho. Para você que trabalha em casa também, uma boa semana de trabalho também. Porque também é trabalho, tá bom? Então, vamos lá, gente. Ficar com a gente durante essa semana aí que vai ser bem legal. Bom, gente. Gente, então, vou mostrar para vocês como que está. Estou aqui ligando o notebook já, tá? Vou ligar o programa da Silhouette. Tá bom? Está tudo assim aqui. Isso daqui é a caixa de coisas do Davi. E aí, a minha mesa está assim, ó. Com as coisas que eu fiz. Tem coisas para terminar. Ali eu quero gravar para vocês, tá? Aqui está assim, essas coisas. Ah! Aqui também tem caixa. E aqui também tem caixa. E aqui está assim. Isso daqui é o que eu tenho que fazer, que ainda não deu tempo, que é as balas. E aqui está assim, ó. Coisas para terminar. Tá bom? Então, o ateliê está assim. Agora, o que eu vou fazer? Guardar essas coisas, né, gente? Porque eu não vou mexer com isso. Eu não sei se eu coloco ali. Não sei. Mas eu tenho que guardar um pouco essas coisas para me liberar espaço aqui, né? Mas, então, estamos assim hoje. Tá bom? Daqui a pouco. Gente, voltei aqui. Hoje é quinta-feira já. Nossa! Que rapidez! Pulou de segunda para quinta. Comecei o vídeo falando para vocês que eu ia gravar a minha semana. Já eu fiz os modelinhos de caixinha que eu ia falar para vocês. Que eu falei para vocês que eu ia fazer. Vou mostrar. E, gente, eu comecei a fazer. Não foi hoje não, tá? Eu estava mexendo com as coisas do Davi. Graças a Deus eu acabei. Por isso que eu não fiz nada aqui. Porque estava tranquilo, tá? E, gente, olha isso a situação. Não, ó. O papel. Em vez de a tesoura cortar, a tesoura machigou o papel, ó. Todos os vídeos de bala, gente, que eu vejo. A maioria dos vídeos, as pessoas cortam com essas tesourinhas aqui, ó. E eu fui e comprei. Paguei R$15,00 nessa tesoura. E, gente do céu, o papel ela corta. Mas esse papel adesivo aqui, ela não corta. Ela só mastiga o papel, ó. E tem balinha abrindo. Eu já desisti de fazer essas balas exatamente por causa disso. Aí, eu vim tentar de novo. Mas, olha aqui, gente. Tudo, é, tá... Mastigou o papel, tá feio, sabe? Olha esse daqui. Eu tentei cortar mais de uma vez para ver se cortava, ó. Olha lá. Que feio que ficou. Gente, eu achei horroroso. Eu não gostei. Aí, ó. Esses daqui, ó. Esses daqui eu tentei cortar, ó. Nem cortou. Aí, do lado de cá, ó. Não abriu. Ficou fechadinho do lado de cá. Ó. Essa daqui também, ó. Ficou tudo picotado. Tudo mastigado. Aí, gente. O que eu fiz? Fui atrás de uma tesoura. Aqui na minha cidade, R$120,00 uma tesoura de picote. Aqui tá tudo os papelzinhos de bala que eu já cortei, ó. Que eu vou fazer, gente, as balas tanto para dar de mimo para cliente, como para me vender também, tá? Aqui no ateliê. Por isso que eu fui atrás das balas. Comprei a bala. Vocês viram que eu já tinha comprado o pote em algum vídeo. Aí, gente, eu fui atrás da tesoura. Gente, eu comprei essa tesoura aqui ontem. Ó. A Valéria que comprou essa tesoura aqui. E aí, eu fui e perguntei para ela. Me mandou o link. Comprei no Mercado Livre. Paguei R$44,00 mais R$9,90 de frete. Gente, eu comprei essa tesoura ontem. Chegou aqui na minha casa na parte da manhã. E olha a diferença, gente. Olha a diferença. Cortou. Olha a diferença. E essa não abriu, ó. Essa daqui eu fiz no mesmo dia que aquelas ali. Olha a diferença, gente. Ai, tô apaixonada na tesoura. E eu acho que tem que fazer... A gente tem que investir, né? Isso daqui não é um dinheiro jogado fora. A gente pode usar tanto para fazer bala, quanto para fazer outras coisas. Mas, gente, às vezes vale a pena pagar caro. Eu vejo muitas pessoas que cortam com essa tesoura. Eu dou os parabéns para quem conseguiu. Mas, para mim, não rolou. Tá? Então, eu comprei essa tesoura aqui. Maravilhosa, ó. É caro. Se for... É caro e não é, gente. Porque eu achei uma aqui na minha cidade por R$120,00. É, eu acho que R$120,00 é muito caro. Mas R$44,00 eu não achei caro, ó. É dessa marca aqui, ó. Ela é ótima. Tá? Então, agora eu vou fazer as balinhas. Cadê a balinha que eu cortei com ela? Aqui, gente. Olha que corte perfeito. Olha a diferença. Vou pôr aqui para vocês verem. Olha a diferença desse corte com esse corte. É muita diferença. E aí, ó. Eu fiz, ó. Os modelinhos da caixinha que a cliente pediu, ó. Tá aqui. Ela queria essa. Queria que eu fizesse também o cone. Para ela ver como que ia ficar. E também fiz aqui de 15 anos. Vou pegar para vocês verem. Ops. Que coisa linda que ficou, gente. Olha que lindo. Ficou muito lindo. Mas a gente vai fazer de rosa claro com preto, tá? A gente vai fazer rosa claro. É pink, gente. Está uma cor esquisita para vocês, mas é pink. Mas ficou maravilhosa, né, gente? Olha que linda. Então, é isso. Voltei aqui para falar mesmo para vocês que as balinhas não deu certo. Bom, não tinha dado certo. Agora deu por causa da tesoura. Graças a Deus. Gente, terminei. Terminei assim, né? Acabou o papel adesivo. Aí eu comprei mais. Amanhã eu vou pegar. Mas, ai, gente. Olha que lindo que ficou. Agora sim, deu certo. Ó. Agora deu certo, né? Com essa tesoura. É um bom investimento, viu, gente? Às vezes a gente paga caro por uma coisa mais... É uma coisa mais certa, né? Então, eu fiz as balinhas, ó. Com os adesivos que deu, tá? Aí eu vou colocar. Tem que imprimir um adesivo também para colocar na frente do potinho. Mas, amanhã eu vou pegar mais folha. E... Tô aqui, gente, ó. Imprimindo. Cartãozinho para me entregar para os meus clientes, ó. Tô imprimindo. Tá? Aí, como eu falei para vocês, gente. Eu já tenho uma encomenda de balinha, tá? E, então, essas balinhas vai ser assim. Tanto para mim fazer por encomenda, assim, para o centro de balinha. Como para mim dar para os meus clientes, né? De mimo. Então, vai um cartãozinho. Vai balinha. E aí, eu vou comprar um saquinho para me colocar as balinhas. E vou fazer uma lapelinha também para colocar. Depois vocês vão ver, tá? Mas aí, gente, aqui já está de noite. E está chovendo. Vou entrar lá para dentro agora. Ó. Ainda tem tudo isso de bala. Eu não sei. Eu devia ter contado quantas balas vem dentro do pacote. Eu não contei. O Davi também veio aqui e pegou um monte de bala. Mas, no próximo pacote, eu vou contar quantas balas vem, né? Para colocar tudo na ponta do lápis. Para ver quanto que a gente vai vender. Mas, graças a Deus, eu já tenho uma encomenda. E espero que dê tudo certo, né? Então, é isso, gente. Chegamos no sábado. Vim mostrar para vocês o que eu estou fazendo por aqui. Por aqui já saiu o sacolinho. Mas, eu nem mostrei para vocês. Porque a cliente pediu mais do Mundo Bita. Então, às vezes, fica chato ficar mostrando a mesma coisa, tá? Eu fui lá, gente. Comprei mais papel adesivo igual eu falei para vocês que acabou, né? Então, eu imprimi, ó. E cortei para me terminar de fazer as balinhas, tá? E aí, o que está saindo por aqui hoje também? Está saindo nomes, ó. Está saindo o nome do Davi, de 5 centímetros. Está saindo a letra D, de 3 centímetros de altura. E o número 1... Ops, deixa eu pegar aqui, ó. De 3 centímetros de altura. Tá? E deixa eu mostrar para vocês. E essa daqui eu fiz um teste que a cliente pediu, ó. Que é Isabelle. Porque dependendo do nome, gente. Com 5 centímetros de... 5 centímetros, se o nome for muito comprido, dá muito trabalho para cortar. Olha para vocês verem a diferença, ó. Eu usei a mesma fonte, gente. Essa é a única fonte que eu consegui para poder cortar os nomes. Às vezes, se eu achar outra fonte, né? Ó, esse nome aqui é Davi. Ele é de 5 centímetros. E esse daqui é Isabelle. E também é de 5 centímetros, ó. Aqui é 5 centímetros os dois. Só que na altura, como esse é um nome pequeno, ele vai ficar mais alto. E esse, como é um nome mais comprido assim, então ele fica menorzinho, tá? Ó, mas os dois é de 5 centímetros. Só que a diferença é essa. Esse é um nome muito comprido. E os nomes assim, esse não deu trabalho para mim cortar. Mas os nomes assim, compridos, dá muito trabalho, tá? Então, é isso, ó. Cortei já, ó. Aqui, ó. Cortei aqui para eu poder fazer o teste. Então, já cortei, ó. São 40D, 40 Davi, 10, número 1, tá? Então, é isso. Ah, e eu vou mostrar para vocês. Já usaram aquele papel ali, ó. Na papelaria. Vou dar uma dica aí para vocês. Bem legal. Não sei se vocês viram, mas se não viram ainda, vai ficar de dica. E é super legal, gente. Vou mostrar para vocês. Isso daqui a pouco. Ó, meninas. O que eu estou fazendo é esses saquinhos aqui, ó. Para poder... Que eu estou fazendo... Pôr nos saquinhos na balinha. Aí, gente. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Espera aí. Eu só tenho esse saquinho aqui, ó. Tá? Só tem esse daqui. Esse daqui é na medida 10 por 14. E aí, o que eu estou fazendo, ó? Ele fica assim, ó. Aí, eu estou cortando eles, tá? E que jeito que eu corto, gente? Eu faço o seguinte, ó. Vou mostrar aqui para vocês. O saquinho está aqui, ó. Aí, eu usei um piso, tá? Faço isso em cima do piso. Ou em cima da mesa de mármore, tá? Eu tenho... Uso uma régua. Essa régua aqui, ó. Gente, não sei do que é isso daqui, esse material. Ou pode ser com a faca também. Aí, vocês colocam assim, ó. E pega isso daqui, gente. Aquele negocinho de solda. É do meu marido. Aí, você pega e faz assim, ó. E já solta, ó. Ele tanto corta o papel quanto lacra. E aqui de baixo também, ó. Está lacradinho. Depois, eu posso usar esse pedacinho para poder colocar outras balinhas também. Tá? Então, essa é a dica que eu queria dar para vocês. Isso daqui, gente. É muito útil para a gente também. Gente, hoje já é segunda-feira. Voltei aqui nesse vídeo, né? É... Mostrar para vocês o que eu fiz no sábado, gente. Olha que lindo. Eu acho que eu não mostrei para vocês, né? Ó. Que lindo que eu fiz. Assim, eu vou fazer assim, gente. Para dar de mimo para o cliente, tá? É... Só por carta registrada que não dá para poder ir, né? Porque não pode, tá? Mas eu fiz assim para dar mimo para o cliente. Tanto que vai pelo correio, quanto que vem aqui buscar, tá? E também pode fazer para vender, né? Eu vou divulgar. Ainda não divulguei, tá? Vou fazer de aniversário também. Ai, gente. Eu achei que ficou tão legal, ó. Aí, eu fiz assim, ó. Os pacotinhos. Ó. Coloquei meu telefone, meus dados lá atrás. Gente, achei que ficou tão lindo, ó. Fiz mais. Eu vou... Eu só não fiz mais, gente, porque a bala acabou, tá? Mas eu vou fazer bastante, tá bom? Para poder já deixar tudo pronto, ó. Eu já deixei todas as lapelinhas cortadas, ó. Tem bastante. Que aí, depois, é só montar os saquinhos. Aqui já estão papel de bala, ó. Tudo isso daqui é papel de bala, que eu já vou fazer, tá? O nome. Acho que eu mostrei para vocês já, né? O nome, ó. Que está aqui. Cortei esse de teste. Eu nem sei se eu mostrei para vocês, mas... Se mostrei, está vendo de novo. Isso daqui está só para mim poder embalar, para enviar. E, gente, olha o que eu estou fazendo aqui. Olha esse convite. Que coisa mais linda. É, ó. Isso daqui tudo é teste, tá, gente? Tudo é teste. Tudo é teste. Eu fazendo teste. Isso daqui eu imprimi na folha sulfite. Isso daqui é tudo teste que eu estava fazendo do convite. Porque, gente, esse convite... Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Eu vou abrir aqui para vocês. E ele é assim. Ele é uma folha, né? Então, ele é impresso frente e verso. Então, gente, a gente tem que dar aquele pulo do gato para sair certinho, né? Para a torre sair do lado certo e depois montar, né? Montar assim. Fechar e formar a torre. Então, dá um pouco de trabalho, mas deu certo. E eu achei maravilhoso. Aí, a gente abre. Vou tampar aqui o endereço, ó. A gente abre o convite e fica assim. Não terminei ainda. Tem uns ajustes para eu poder fazer, tá? E, gente, ficou assim esse convite que eu estou fazendo para a Lu. Ah, eu achei muito lindo. Muito, muito lindo. Aí, assim, ó. Aí, a gente tem que fechar, né? E monta e põe a fita ali. Gente, ficou maravilhoso. Fiquei encantada nesse convite. Então, é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu vou tentar editar ele e postar hoje para vocês. Então, vocês vão ficar sem vídeo. Então, vai ser bem tempo real aí o final do vídeo. Porque hoje é segunda-feira e eu vou ver se eu edito para vocês verem hoje ainda. Porque não tem vídeo aí no canal para vocês, tá? Super beijo no coração de todos vocês. E eu espero você no próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau! Tchau!